Esse é o Bazar Allan Kardec de Itanhaé, que a gente foi visitar. Ele tem peças de R$ 1,00 até R$ 8,00. Só que, como diminuiu as doações, os valores aumentaram. Então, as peças que antes eram R$ 1,00, agora está R$ 2,00. Mas tem o outro setor, que as peças são melhores, são mais selecionadas, de R$ 2,00 a R$ 8,00 até R$ 10,00. Tem discos, sapatos, calçados, bolsas, acessórios, tem bastante coisa. Só que, como diminuiu as doações, os valores aumentaram. Então, quem quiser estar doando, é só entrar em contato com o Bazar Allan Kardec de Itanhaé. Nessa época de inverno, eles estão recebendo bastante doações de blusas, roupas de lã, igual essas que vocês estão vendo aí. São doações, bastante roupas de lã, tricôs, jaquetas, mas não tem tanto quanto deveria ter. Então, quem quiser estar doando essa parte de inverno, estão recebendo bastante doações agora, porque está frio e o pessoal está procurando bastante roupa de frio. Então, quem quiser estar doando essa parte de inverno, estão recebendo bastante doação. Essa blusa verde com listas brancas, ela está top, está inteira. Linda, 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 dois reais. Não deu para gravar bem, tudo certinho, porque a gente não teve autorização para gravar. Então, a gente foi gravando conforme foi olhando. A gente foi pegando as caças que a gente gostou e foi filmando, porque a gente não pediu autorização para gravar, porque para gravar certinho, né, separar as roupas em algum lugar para mostrar, tem que ter autorização, tá bom? E aí 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 Essa blusa azul, essa lã azul, esse tricô, estava muito lindo. Um azul bebê, blusa hiper intacta, teve um perfeito estado, sem muita bolinha, só estava com alguma mancha encarnida só para lavar. E esse de paitê também, estava bem inteirinho, só que esse daí estava 20 reais, esse de paitê estava 20 reais. Tinha algumas pecinhas dele que estavam meio soltas, então já não estava valendo o valor. Essa blusinha cortele, é isso, um pouco de pijama. E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.